E aí galerinha do YouTube, do Luke na área, o Marcão no Skype e o Leandro do Mitzab no Skype. E aí? Fala aí, tamo junto. Fãs da Paula Fernandes. Aí, eu tô aqui no GTA Offline, dando uma zoada aqui com os jatos. E eu tô pescando. Tão o Marcão e o Leandro pescando, os dois brigou com a mulher. Tão pescando... Eu? Briguei com o tipo não. Também briguei não. Que pescante... Não, eu não vou cantar o resto não. Então, esse videozinho que vai ser zoadinho. Vai ser só um rolezinho de jato com um converseiro nada agradável entre nós. Não, mano. Tem mais banana lá não, mano? Banana, meu Deus. Que foi, pô? Banana, mano. Banana do pé, cara. Banana do pé, cara. Vocês estão com vontade de sair à doa aí, ó. Isso é foda, cara. Mano. Caralho. Não corta esse não, mano. Não vou cortar de jeito nenhum. Eu perdi o peço aqui. E eu perdi o gato, pra você ter uma ideia. Beleza, galerinha. Parte 2 do vídeo lá. O vídeo que a gente fez descendo com o caminhão. Ficou... Eu acho que ficou bom. Depois o Leandro conseguiu cair com o caminhão. Eu desci mais rápido. Só apenas quis apressar o passo. É, você quis dar uma de teleporte. Tá bom. É... E agora a gente deu uma olhada aqui no mapa. Essa parte aqui vai ser uma parte que... Essa sim vai ser o desafio mesmo. A gente vai tentar subir ele. E... Logo aqui na frente já tem um lugar que... Eu com a Sand King já caí. Você quer ver o caminhão? É... Beleza, então, galera. Vamos... Vambora. Galera, para de comer. Agora não é hora de comer, não. O resto é minha carne, né? Pô... Não tem banana hoje? Não. Bora. Vamos, criatório. Que porra é essa que aparece? Na câmera de dentro, bicho. Não tem nada de câmera de fora que não é um bagulho louco. Opa. É, galera. Se vocês escutarem uma voz secundária aqui no meu microfone. Se bem que vocês não escutarem a minha direita, pois meu microfone é um lixo. É... Camilo. Camilo. É aí agora, hein, Leandro. Parece que você vai devagar aí. Não dá ré, não. Se você dá ré que vai na ré dois para baixo. Aí, ó. O lugarzinho apertado, bicho. Ó, 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 ó. Ó, o caminhãozinho de tombado lá, ó. Eu não estou vendo nada, bicho. Como é que ele fez aqui? Passei! É tetra! É tetra! É tetra! Vai pra frente esse trem aí, cacete. Eu não tô vendo. Como é que você fez a curva aqui? Eu não consigo ver a parte do lado, ó. Galerinha. Tira da câmera de dentro só pra vocês verem, ó. O lugarzinho. É, eu vi que eu vou cair. Ô, 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 ô. Tem uma balangada. É esse lugar aqui que eu falei no outro vídeo que ia ficar estranho. Fica um lugar muito estreito. Sobe que estranho aí, rapaz? Não passa. Daqui não passa. Daqui ninguém me tira. É, galerinha, essa parte aqui ia ficar estranha, mb. Ô, 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 ô. Fudeu! Desce o caminhão, desce o caminhão. Ai! Ai, meu Deus. Caímos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Onde o caminhão parou, mano? Onde é que meu caminhão parou aqui? Ai, nem deu. O meu tá aqui embaixo. Tchau, tchau.